Seu pouco e safado vem aqui vim te pegar Pura alma que um dia eu deixei por te salvar Filha da puta, desgraçado vem aqui vim te pegar Pois que se foda no inferno eu não quero mais caminhar Para papar E o fazendeiro que há muito já não sentia medo Sentiu em cada pelo do seu peito o desespero E o assassino que queria que tudo só se fudesse Cara de preto, alma penada como se o mundo merecesse E Deus irritado, tudo putas com sete arcanjos Vindo ao lado dizendo, lembrando tu tá vivo agora Porque eu tive a misericórdia O diabo que não abaixa seu rabo Disse Milóide, seu mal encarnado com as trompetas Anunciando seus sete demônios subiam matando Enquanto eles os distraíam Um dos seus servos o salmo invertia As notas do inferno vieram a soar e Deus pra longe Foi se mandar enquanto sumia Enquanto os arcanjos choravam de medo Tremiam e tanto E as sete cabeças de Deus pra rolar Seus sete pecados e ela ganhar E um dia nessa terra Que o mal vai encarnar Diculoso Beuzebú Veio o trono tentar tomar Por seu virgem, seu viado Vamos logo saia já Vê se some seu imudo Pois a unha redonda E Mamon, preocupado, pediu desculpas ao seu amo Mas o puto do diabo dava pouco se deixando, olhou pra ele Ibro, traíra e com o sol estalar, os dois sumiram e ao inferno voltarão sem nem piscar Paradao, 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 daradao